Olá, boa tarde para você. Estamos no ar com o Governo Agora. A Receita Federal liberou hoje o pagamento do sétimo e último lote de restituição do imposto de renda, que traz ainda lotes residuais de 2008 a 2018. Ao todo, são mais de 320 mil contribuintes que vão receber um total de 700 milhões de reais. Todos os detalhes estão em receita.economia.gov.br ou pelo Receita Fone, no número 146. O Governo Federal pretende realizar, no ano que vem, 44 leilões de concessão em rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. Além disso, a previsão é que mais de 50 obras públicas sejam entregues, o equivalente a cerca de uma obra por semana. Em 2020, estão previstos 44 leilões de projetos de infraestrutura, que devem gerar 101 bilhões de reais em investimentos nos próximos anos. A lista de concessões inclui sete rodovias, duas novas ferrovias, nove terminais portuários, 22 aeroportos e quatro renovações antecipadas, que é quando o empreendimento está concedido, mas o contrato está próximo de vencer. Para o ministro da Infraestrutura, o destaque será a concessão da Nova Dutra, rodovia que atravessa partes de São Paulo e do Rio de Janeiro. Eu, particularmente, até acho que o grande leilão do ano que vem é o da Nova Dutra, pela quantidade de investimentos que virão, pelo CAPEX, pela intensa concorrência que com certeza virá. E a gente pode até imaginar aí uma boa arrecadação em termos de outorga. A Caixa Econômica Federal começa a pagar hoje a primeira parcela do auxílio emergencial para os pescadores profissionais artesanais de municípios afetados pelo derramamento de óleo. Cerca de 65 mil pescadores ativos no Registro Geral da Atividade Pesqueira vão poder receber o benefício de R$ 1.996,00. O dinheiro será pago em duas parcelas de R$ 998,00 cada. E o Ministério da Saúde acertou o repasse de R$ 152 milhões para ajuda emergencial do Governo Federal ao município do Rio de Janeiro. Os recursos são para garantir a retomada do funcionamento integral de 24 unidades de saúde que estavam paralisadas por falta de pagamento dos funcionários. A quantia será repassada para a Prefeitura em duas parcelas de R$ 76 milhões. A primeira agora em dezembro e a outra em janeiro. A gente fica por aqui, você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Ótima tarde para você e até a próxima! Música 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 Música